O que você tá falando da minha chupeta, cara? O que você tá falando da minha chupeta? Tem algo contra? Vamos lá, rapaziada. Bora sumorar. Bora sumorar. Bora sumorar. Nos primeiros trintinha já. Tome. E tome. É agora, nos primeiros trintinha já levei o primeiro ban. Olha ali, cara. Só bem, só bem, só bem. Ó, ó, brilhou o olho lá. Eita, porra, não brilhou. Eita, porra. Ai, flopou, cara. Meu Deus do céu, mano. Ai, já começou flopando. Tá, não tem problema, que é os primeiros trinta, né? Primeiros trinta não tem problema, não. Respira, gente. Respira, respira. Uh! Ai, os noventinha vai ter que salvar, gente. Putz, os noventinha não salvou. Esqueci, os noventinha não salvar. Lascou já, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. É que sofrimento tá sendo esse banner pra mim, mano. Meu Deus do céu, moleque. Tá, às vezes dá ruim, né? É. Tá, às vezes não tá naquele ambiente da bolinha de cristal. Não tá bem polida. Às vezes, às vezes dá ruim, né? Às vezes... Tá comendo, né? Agora vai dar bom, cara. Agora vai dar bom. Opa, empatou, mano. Ele vai tá na fake? Não. Não vai tá na fake. Sariel? Vocês acham que é Sariel? Deu one? Eu acho que é o ban já, mano. Já é o ban já. Ah, se bem que tinha... Tinha um Hulk ali? Eu não lembro se tinha um Hulk. Se tiver um Hulk que vem uma Elizabeth... Ai, meu Deus do céu. Ih, meu Deus do céu. Ó, já veio a Elizabeth já. Então já salvou. Já salvou. Vocês acham que é the one? Least? King? King é sacanagem. King? King é... Não, King... King é o cúmulo do flop aqui, mano. Melhoras demônias, uh. Lilia da Cobra. Chandler. É ban, mano. É ban, gente. É ban aqui, ó. É meu primeiro ban já, ó. É meu primeiro ban. Certo. Melhoras azuis. Uh! Quem falou the one aí, cara? Ó, o Kakaroto falou the one. O Matheus falou the one. Olha esses safados profetas da desgrama, cara. Flopou, flopou, flopou. Fala. Ah! Eita, porra! Veio o Chandler, mano. Não tinha flopado, não. Olha aí. Restartamos nossa coragem. Apanhou no início, apanha o resto inteiro, né, mano? Apanhou no início, não dá mais, não. Olha ali. Ele tá ali, cara. Ele tá ali. Ele tá ali no meio da bagunça, cara. Ele tá ali no meio da bagunça. Olha aí. Ó. É boa, mano. É boa, você é boa. É uma das melhores do Mamatio, cara. Essa aí nós... O Mamatio. O Mamatio, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa vai, essa vai, essa vai. E agora, irmão? É agora, é agora, é agora, é agora. Essa vai, essa vai também, cara. Essa vai, essa vai. Deu ruim, falou, pô, essa daqui. Essa daqui, falou, pô, essa daqui, falou, pô. Suspeitei desde o princípio. Maldito melhor das caras. Já desmatou o Brasil de tantos caras que vem na mão. Quem que vocês acham que vai vir aqui? Quem vocês acham que vem aqui, mano? Mais uma... Progenitora do Mamatio? Ou um flopado do Mamatio? Vamos ver. Plim! Ih, quem é que acertou? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem acertou, mano. O Jameson Souza acertou aí, assim, ali. Olha que safado, mano. Olha! Ai, flopou. Eu só tô pegando o iPhone no banner do Ban, gente. Vocês viram? A minha primeira iPhone foi o The One. Flopou. Nossa, meu Deus do céu. Cadê os SSR, mano? Vamos ver. Ih! Ah, mano. Não dá pra acreditar numa coisa dessas, cara. Tô full iPhone nesse joguinho, mano. Oi, eu tô com mel, cara. Vou sair na quarentena. Quero nem saber, mano. Tô vendo que eu tô com mel aqui, mano. Vou sair na quarentena que eu tô atraindo as menininhas. Ih, tá flopando. Flopou, flopou, flopou. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Você tá com fome, meliodas? Mano, peraí, gente. Pelo amor de Deus, cara. Tá com fome, mano. Peraí que ele tá... Calma, gente. Ele recém trocou de roupa. Tá com o corpo frio. Ele tá com o corpo frio, mano. Calma que ele tá se aquecendo. Agora já vai... Já vai... Pum, agora... Pum. Focicação alimentar. A comida tá estragada. Ai, meu Deus do céu, juregui. Ai, 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 ai. Ai, por favor, agora no garantido, bando 600, vem, por favor. Oh! Mas veio uma coisinha interessante aqui. Pelo amor de Deus, moleque da desgraça, cara. Tá precisando de um biotônico, mano. O negócio tá feio. 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 Vem aqui pra esse moleque, mano. Um caçador de lolis. Eu queria acreditar, mas eu já não consigo. Nem eu, mano. Não aguento. Nanashi, mano. Esse era um Que eu achei Que eu nunca ia pegar essa coisa aqui Ai meu Deus Ai cara Agora é o banho, será que ele é mim? É agora, é agora, é agora É um banho Ó, ó, ó Oh não, cara Nossa, também surro o banho inteiro, mano Meu Deus, eu tô machucado aqui já, cara Meu Deus, mano, tô aqui, ó Quebrei três pernas, mano Eu só tenho duas, quebrei três Tá foda Mano, Escanor Pra proteger nós aqui E o Sunshine nunca mais, nunca vim Morreu o Sunshine, cara Cadê o sol do Escanor, mano? Tempos de trevas e escuridão aqui, cara Nossa, olha quanta surra Mas que boneco Mas que boneco magro da desgraça, cara Foi desse que eu tiro seis na sua cara assim de pedraça Ai, cara Pegou o banho com 30, mano Boa Ai sim Parabéns, mano Parabéns O bonecão, mano Banho é bonecão Mas chegamos no garantido Agora vai dar bom, mano Vamos pegar o The One Vamos pegar o The One, mano É melhor que o The One Ai, mano Não deu, cara Mas que boneco que se vê os sincions